Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Vim aqui hoje fazer um vídeo, fubá do céu, porque outro dia eu fiz um vídeo de abrindo as coisas Mas recebi um monte de presente bonito, fubá Se você não viu ainda, deu uma olhada lá É uma coisa mais legal que a outra E eu perguntei pra vocês qual coisa que vocês queriam que eu testasse E um monte de gente falou que era pra eu testar essa caneta aqui que branqueia a dente Como vocês sabem que esse aqui é um canal sério, que eu tenho compromisso com a verdade Hoje eu vou testar nos meus dentes Vou testar também, fubá Numa dentadura que eu arrumei E pôs o quanto pro serra, creio deus, pai E vou testar também, fubá, vocês não vão acreditar Numa caveira de boi que eu achei Pra lá e pra você testar, fubá Ai os dentinho, calma aí Hoje nós descobrimos se essa caneta funciona ou não funciona, fubá Porque por falta de dentes não vai ser esse vídeo Ai gente do céu Ai, se você não tá inscrito nesse canal ainda, fubá, se inscreva Porque olha as coisas que eu faço aqui pra fazer vídeo pra vocês Não é justo Você tá assistindo agora de clandestino e não tá inscrito ainda Se inscreva, fubá, do céu O que você tá esperando? Não seja de coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Mandar principalmente pra quem não tem dente Que hoje tem dente sobrando aqui E aperta o sininho também pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo por aqui, fubá Então vamos que vamos clarear esses dentes Bom, a caneta, fubá do céu Ai, parece que eu tô pegando com a ponta da mão Porque ela tem pegado na dentadura e no osso do boi Meu Deus pai Ó, tá escrito tudo em chinês, vocês tão vendo? Então, eu não sei como que faz Mas vamos dar uma olhadinha no comercial que passou na internet Com certeza acho que vocês já viram Mas vamos dar só uma lembradinha aqui Pra nós ver se nós vamos usar certo Olha lá, ó Dente amarelo, de café Só vai passando e vai branqueando a coisa Eu fiquei indescritível a hora que eu vi isso Nós super precisamos disso também Olha esse dente aqui, quer ver, ó Tá tão amarelo que parece dente de ouro Dente de cigano Vai só passando e vai branqueando, fubá do céu Olha lá que lindo Assim que nós precisamos do nosso Então vamos pegar nossa caneta aqui, fubá Deixa eu abrir ela Diz que tem que coxar aqui, ó Você coxa e o liquidinho vai saindo Deixa eu colocar aqui perto pra vocês ver bem Olha lá, vai coxando Mas não tá saindo? Será que eu já fui enganado desde o começo? Ah não, tá apontando um liquidinho aqui Tá vendo aqui, fubá? Tá quase pingando Diz que é esse liquidinho que nós temos que passar no dente Deixa eu vir mais perto aqui pra nós poder passar Calma que é já que nós testa Na caveira do boi e na dentadura Vamos ver no meu dente primeiro Tô com o espelho aqui, fubá Vocês deram pra mim esse espelho Vamos ver aqui Passar aqui bem pertinho pra nós poder... Parece que já pulou na minha boca Credo Deixa eu coxar um pouquinho aqui Pra sair mais Vamos ver Tô fazendo primeiro Aí falei e já grudou tudo na minha língua Hum Candles pile Ai fubá do céu Parece cola de isopor Tem cheiro de cola de isopor Aí se cola a minha boca Pelo menos já para de falar merda Deixa eu coxar mais aqui Ah, tô saindo mais liquidinho, tá vendo? Vamos passar no dente Tomar que fique branco Passar no outro Mas, peraí que não tá dando Fazer assim, ó Secar a gengiva Empurrar pra dentro aqui, ó Agora dá Agora fica certinho Não fica o beijo caindo no dente, né? Vamos passar aqui Vamos ver se tá coisando, fubá Ó, tem que passar Passar no outro Nossa, eu nem escorrei o dente Eu vou fazer esse vídeo Passar aqui também Tá ficando branco, fubá Parece que não tá Meu Deus, vai ter que chacalhar? Eu não tô sentindo ficar branco Esse dente aqui é o amareloone Parece que não tá Ué Ai fubá Não tá Ficou branco Parece que não adiantou na árvore Ai meu Deus Ai fubá Peraí Ai tá O beijo não para Passar mais um pouco Ai fubá Do céu Não funcionou Cês tão vendo a diferença? Eu acho que a chinesada mentiu pra nós Parece que não pintou meu dente Gente do céu Será que foi uma enganação chinesa? A vez tá escrito aqui em chinês Fubá do céu Você foi enganado Mas nós que somos brasileiros Não sabe Assim o problema é meu dente Fubá Sabe o que eu vou fazer? Vou testar na dentadura Espera aí Vou pegar aqui Ai creio deus pai Fubá Desse é a perereca Ai meu Deus Essa dentadura aqui Eu liguei pra mãe Hoje de sinto Falei mãe Que a mãe usa chapa também né A senhora não tem uma dentadura véia Porque a mãe trocou a dentadura dela Então eu imaginei Que a dentadura véia Tava lá numa caixa De alguma coisa Ela falou que tinha jogado fora Mas Diz que a vizinha Tinha uma dentadura guardada na caixa Daí Fubá do céu A mãe foi e pediu pra vizinha E a vizinha emprestou Fubá Então Vamos passar esse líquido aqui De clarear dente Na perereca da vizinha Porque Vai que funciona Fubá do céu Olha O que que eu não faço Pra ganhar um like Do seis Espero que vocês já tenham dado like Nesse vídeo Passando produto chinês De clarear dente Na chapa da vizinha Vamos ver ó Saiu um pouquinho aqui Vamos passar nos dentinhos aqui Fubá Vamos fazer junto com vocês Passar só nos dois dentinhos da frente Pra nós ver Vamos ver se clareia Passar um pouquinho na gengiva também Porque Pra dar uma saúde na gengiva Vamos ver se vai clarear Ó Fubá Tá passadinho aqui Tão vendo Gente No vídeo vocês viram Vai passando E vai passando no dedo Ai credo agora Não tem coragem de passar no meu dedo Ai Ai Fubá do céu Não acredito que eu tô com uma chapa na mão Eu até pensei Passou pela minha cabeça Vagamente Deu experimentar Mas não vou experimentar É demais Ai Fubá do céu Será que cabe Bom Ou tu deu experimento aqui Fubá do céu Ai tem que pôr no álcool Né Como Eu vou ter que ferver Sei lá Não nojo da vizinha da mãe É porque Ai Fubá é uma dentadura Né Olha lá Pergunta se funcionou Ai Fubá Esse produto não vai não Passou aquela chuva Parece Mas calma Calma que nós tem a última experiência Aqui pra nós fazer Que é a caveira do boi Ai gente do céu Peguei essa caveira do boi Lá na casa da mãe Porque por algum motivo A mãe coloca isso Pra enfeitar a frente da casa Veja só Olha lá gente A mãe tem duas caveiras de boi Aqui ó Essa fica na frente da casa E tem essa que tá aqui ó Essa que nós vamos arrancar Pra nós poder clarear o dente da caveira A mãe diz que coloca aqui Pra espantar a turma Que vem cobrar na porta da casa Pra que que a senhora usa ele? A caveira do boi Pra que a senhora põe a caveira do boi lá? Pra passar nem botar Mas ele bota dentro dos olhos do boi? Mas mãe não tem ninho ali Não, mas vamos fazer ainda Não é Então Fubá Eu peguei lá e trouxe a caveira do boi ó Tem os dois dentinhos na frente aqui ainda Bom dia Veja hoje no Globo Rural A China lança um produto Para clarear os dentes do seu gado Novo produto inovador Promete acabar com o amarelão Nos dentes do Nelore Nova tendência entre os bovinos É embelezar os dentes do seu boi Após as vacas decidirem viajar pela Europa Os bois começam a clarear os seus dentes Como uma alternativa Para seduzir as vacas de volta Boi Bumbá e Boi Garantido Brigam pela patente do novo produto Clareador de dente bovino Touros de rodeio passam a clarear os seus dentes Para seduzir o público É com você Fubá Vamos testar na caveira do boi Porque a da dentadura é de prástico Mas a da caveira do boi é dente mesmo né Fubá Vai que dá certo na caveira do boi Porque em mim na dentadura até agora nada Tá da mesma cor Ai meu Deus do céu A alma desse boi deve estar revirando na cova agora né Fubá Ai meu Deus Gente Você já viram algum canal trazer uma caveira de boi aqui para você? Ai meu Deus do céu Vamos passar agora para nós ver no dentinho do boi Dentinho pode dizer né Olha as presas Uma vez Fubá Eu conheci um homem no bar Lindo, 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 lindo Moreno Comecei a dançar com o moreno Seduzi A hora que ele deu risada para mim Era que nem o boi Só tinha as presas Ai meu homem parecia uma cobra Mas dancei com o homem né Fubá O importante é o amor É mais fácil você colocar dente na boca de alguém do que amor no coração Então É uma realidade Fubá Diga se você conhecer alguém que não tem dente em casa Bom vamos passar aqui ó Vocês estão vendo que está saindo líquido aqui Passar bem pertinho de vocês aqui ó Bem na presa do boi Ai meu Deus Agora que eu não tenho coragem de passar mais Depois de terminar esse vídeo aqui Eu vou emprestar esse negócio para o Carlos Quero ver ele passar no dente dele Vamos ver se clareia a presa do boi Ah lá mas parece que a presa do boi está clareando Pera aí Ah lá Vocês estão vendo Meu Deus Parece que na presa do boi está dando certo Deixa o coxar mais para sair mais Será gente do céu Eu estou ficando louco Parece que está dando certo na presa do boi Sabe o problema no meu dedo e a dentadura Pera aí Vamos deixar reagir aqui em 5 minutos para nós ver Fubá Pronto Já deixei reagindo um pouquinho aqui Deixa eu pegar a nossa amiga Olha Fubá os dentinhos Olha tem um pouco aqui Um pouco aqui Mais um perdido aqui E mais as duas presas da frente Pegar o papel joelho Vamos limpar aqui Para nós ver Se deu certo Mas Fubá Eu estou desconfiado E parece que na presa do boi funcionou Acho que não Às vezes era sujeira né Mas parece que deu uma cralhada gente do céu Eu não sei Ai Fubá do céu Olha que situação A cara do boneco Gente Eu acho que não funciona não Só estava suja dentro do boi mesmo Nós não podemos deixar de agradecer A mãe que é patrocinadora oficial do canal Que mandou esse boi hoje para fazer o vídeo A vizinha que mandou A chapa E a dona China Que mandou o produto Que não vale uma paçoca na chuva né Ai gente do céu Gente Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que você tenha se divertido Aqui embaixo Né meu querido Tá cheio de vídeo para vocês verem Dê uma olhadinha Fubá do céu Que você há de gostar Do lado aqui tem dois vídeos para vocês verem Dê uma olhadinha também Que você pode gostar um desses dois E lembre de trazer gente para cá Fubá E sorria sempre Sorria que nem esse boi aqui ó Só tem os dois dentinhos Mas tá mostrando Muito obrigado por ver se tem até aqui Fubá e não te acorda E põe nem a mão na boca Tchau Fubá Até o próximo vídeo Fubá Fubá Fubá